e beleza pessoal então agora nós já temos o servidor local fica mais rápido até é o que eu indico para você estar trabalhando antes de você ter uma aplicação hospedada lá no banco de dados lá no web então fala trabalhando localmente e não tem problema nenhum tá ok e assim pessoal vejam que a nossa aplicaçãozinha já está bem legal aqui está bem adiantada né então é a parte da manutenção do clube está é basicamente isso aqui que vocês viram não tem segredo nenhum tá ok e agora a gente vai e claro que poderia melhorar um pouquinho mais por exemplo pessoal vejo que eu queria por exemplo para mim fazer da manutenção eu queria fazer com que ele ficasse mais seguro esse processo aqui então vejo que nesse caso aqui da onde que ele está chamada ele está executando direto mas vamos por que a gente voltasse ao que era antes eu voltei ao que era antes e olha só eu vou voltar aqui eu quero antes tá meio lento aqui que eu tô eu tô copiando aqui as vídeo aulas que vou levar os meus trezentos poucos giga aqui que eu vou levar para a europa saindo hoje para lá botar esse cara aqui de volta trouxemos o principal certo então olha só eu vejo que aqui ó nós temos no caso aqui o nosso nosso principal o que quando a gente clicar e na parte de manutenção do administrador aqui aquilo não vai executar porque quando eu clicar aqui aqui não executa porque aqui não conseguiu usar só depois no celular mesmo mas o que que eu quero fazer eu não quero que ele vá direto para o administrador certo o que a gente quer fazer a gente quer fazer é diferente eu quero que quando ele clica nesse cara aqui em vez dele já chamar eu quero que ele pergunte por uma senha alguma coisa assim para ficar mais fácil essa parte aqui né pessoal então como que a gente faria isso bom a gente pode fazer da seguinte forma nós vamos colocar aqui um retângulo dentro desse nosso principal que vamos botar um retângulo aqui aqui deixa eu ver aqui aqui ó shapes botamos um retângulo aqui ok deixa eu até vou botar esse retângulo aqui vou botar ele num alinhamento lado superior aqui um top aqui poderia mandar centralizar também então você faz como você quiser depois tá é aqui eu poderia mudar centralizar em resultado superior alinhamento vertical né enfim vou deixar aqui aqui agora porque aí o que eu quero fazer vamos botar aqui um label aqui bom então para para parte administrativa o cara vai ter que digitar um usuário uma senha né será o cara não vai conseguir acessar então vou fazer uma senha aqui vou fazer uma algo bem simples só vejo que eu não vou nem 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 mandar vir do banco de dados nada certo não tá aqui um edit aqui comum ó o cara vai digitar uma senha aqui ó e aqui um botão aqui um botão claro depois pode fazer uma coisa mais caprichada a minha ideia aqui é mostrar a essência para vocês nesse momento tá então olha só a ideia aqui aqui é aqui é para o cara acessar então tem aqui o text acessar e acessar beleza então pessoal qual que é a minha ideia é a minha ideia que esse aplicativo aqui claro nesse primeiro momento aqui ele tá visível só para mim poder estar trabalhando com ele depois a gente vai vir aqui e vai desmarcar então a ideia que que é pessoal é que a pessoa quando ela for trabalhar aqui com com ele opa percebo que os meus componentes aqui eles não ficaram dentro dele eu quero que ele fique dentro então esses caras aqui eles não ficaram dentro tá vendo aqui ficaram fora e hora station que são dentro então a gente vai ver se ela está aqui para cá e a beleza agora agora eles estão dentro do retângulo só ver e aí aí a hierarquia aqui tá ok então qualquer ideia pessoal a ideia é que no momento que o cara clicar então nesse manutenção administradora aqui neste momento aqui eu vou chamar essa janelinha e o cara vai estar um usuário uma senha e só então depois que essa esse usuário essa senha for a chamada é que daí eu vou poder acessar tá ok o cara vai estar uma senha vai poder acessar é qualquer que eu tô pensando isso aqui o programinha por exemplo que todos os alunos poderiam utilizar na pessoa baixa lá utiliza mas eu eu quero também como administradora poder inserir mais cursos mais categorias enfim né poderia dar uma atenção então eles vão fazer em vez desse cara aqui fazer isso aqui ele não vai fazer isso aqui certo que ele vai fazer ele vai ele ele vai e isso aqui dá um contra o x daqui isso aqui não fica aqui dentro tá pessoal o que que esse cara vai fazer esse cara só vai pegar o meu retângulo a única coisa que ele vai fazer é dizer então que é a a propriedade vai ser certo ou seja por default tá falso ele tá ok por default então o retângulo tá falsa vamos deixar ele aqui é true só e aqui nesse botão aqui ó esse botão aqui é que nós vamos digitar uma senha e aí a gente vai validar essa senha e se a senha for válida no caso então aí sim é que ele vai estar podendo acessar o formulário lá para manutenção é uma maneira bem simples pessoal que na verdade vocês podem fazer com que isso aqui venha direto lá do banco de dados tá ou seja vai lá no banco de dados que eu vou fazer aqui vamos criar aqui varf senha que vai ser uma string então aqui dentro o que que nós vamos fazer até deixa um ponto x aqui por enquanto o que que eu vou fazer a gente vai ler essa senha então essa senha aqui a gente vai fazer com que ela receba lá dentro do meu edit eu acho que eu só tenho só tem um edit ali mesmo né ponto text eu só tenho um editzinho ali e nada mais depois que eu fizer isso já vou dizer que esse meu edit aqui para não ficar com a senha ponto text recebe limpo ou seja depois que eu transferiu já limpo para evitar que o cara entre de novo fica na memória ali a senha tá ok agora depois que eu fizer isso a gente vai dizer então que esse retângulo aqui o visible dele aqui vai ser falso ok não quero que apareça agora eu só vou analisar a senha se a senha for igual por exemplo merizom ok bom se a senha for igual a merizom então sim eu quero que ele execute isso aqui tudo tá ok então é coisa extremamente simples aqui tá é isso dá só que eu encontro aqui para dar uma uma alinhada aqui nesse texto aqui ok já alinhei aqui o texto e aí o pessoal o que que ele vai fazer bom eu tenho aqui begin opa aqui não ficou como eu queria que tivesse ficado tudo bem vamos dar um tab aqui esse cara aqui esse cara aqui e aí agora sim tá bom pessoal é isso aqui então então vamos ver se vai funcionar bom isso aqui a gente vai ter que testar no celular mas aqui só para gente ter uma prévia aqui antes de jogar se dá para o celular vamos verificar aqui então vamos lá vamos lá vamos lá olha só opa vejo que ele tava como visível né peraí vamos desmarcar ele aqui vamos botar ele invisível ok agora sim então olha só vamos digitar isso aqui aqui ó manutenção ele veio para cá o cara vai estar uma coisa que não existe voltou certo agora botei uma senha aqui a correto merizom certo nesse caso aqui vejo que ele foi para lá mas eu preciso estar com o celular para testar ele então é show de bola vejo que é muito fácil mesmo na próxima aula a gente continua implementando isso aqui um abraço e tchau